Em Porto Alegre, Dodô, numa bela cobrança de falta, faz São Paulo 1, Internacional 0. Raí cruza da direita e França pega de primeira, São Paulo 2 a 0. Segundo tempo, Dodô bate cruzado e decide o jogo, São Paulo 3, Internacional 0. Raí cruza da direita e França pega de primeira, São Paulo 3, Internacional 0.